Chora amor, pra ver se tu comove o meu coração Sei que palavras são difíceis para eu te explicar A dor que eu sinto em meu peito dói demais Você brincou de amar enquanto eu fui fiel a ti Agora diz estar sofrendo e quero o meu perdão Você já não tem mais espaço em meu coração Você me enganou com o meu amigo e me traiu Chora amor, chora amor, pra ver se tu comove o meu coração Chora amor, chora amor, pra ver se eu consigo te dar meu perdão Chora amor, chora amor, pra ver se tu comove o meu coração Chora amor, chora amor, pra ver se eu consigo te dar o meu perdão Banda AFK Banda Batidão.com Batida Sucesso do Brasil Sei que palavras são difíceis para eu te explicar A dor que eu sinto em meu peito dói demais Você brincou de amar enquanto eu fui fiel a ti Agora diz estar sofrendo e quero o meu perdão Você já não tem mais espaço em meu coração Você me enganou com o meu amigo e me traiu Chora amor, chora amor, pra ver se tu comove o meu coração Chora amor, chora amor, pra ver se eu consigo te dar meu perdão Chora amor, chora amor, pra ver se eu consigo te dar meu perdão Chora amor, chora amor, pra ver se tu comove o meu coração Chora amor, chora amor, pra ver se eu consigo te dar meu perdão Chora amor, chora amor, pra ver se eu consigo te dar meu perdão